Pessoal, vamos falar de municípios no Brasil que tem mais eleitores do que moradores. É um caso curioso e que eu já apontei um problema com isso daí em outros vídeos. Essa notícia foi sugerida por Peadura Libertária. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse é um fenômeno que acontece no Brasil já há bastante tempo. Isso não é novidade e não necessariamente também, isso daqui é golpe. Existem no Brasil vários municípios em que existem mais eleitores registrados naquele município do que moradores ali. Veja, em que situação isso pode ser algo normal? Pode ser algo normal se as pessoas vão embora do município. Existem muitas cidades no Brasil que têm problemas de emigração. As pessoas vão embora, saem de lá. Elas saem da cidade, abandonam, vão para a capital, vão para um lugar melhor. Então, às vezes, elas estão lá na infância, estudam na cidade, tiram o título de eleitor ali e depois saem dali e vão para outra cidade. E como a vida da gente é uma correria só, a gente não tem tempo de ajeitar essas coisas, a maior parte não está nem aí para votar mesmo. Então, no final das contas, fica com um título em outra cidade. Eu mesmo já morei em vários lugares fora do Rio de Janeiro, eu tirei meu título aqui no Rio, mas em determinado momento eu morei em São Paulo, morei em Brasília e nunca transferi meu título. Eu simplesmente, quando eu estava longe, eu justificava, não votava, pagava multa, enfim. A dor de cabeça que a gente tem para transferir título é grande. Então, a maior parte desses casos é exatamente isso. É uma cidade que as pessoas simplesmente saem muito de lá, imigram muito, saem daquela cidade para ir para outras cidades. Então, acaba havendo esse fenômeno de ter muito mais eleitor do que morador. Agora, é lógico, esse tipo de coisa, em algumas situações, pode sim representar tentativa de golpe. Isso existe histórico disso no Brasil, de pessoas falsificarem registro, mudarem o registro de um lugar para o outro, só para gerar votos para determinado candidato. Então, você imagina, esse tipo de coisa é um ataque que dá muito trabalho. Seria um ataque que geraria muito pouco efeito para, por exemplo, eleição para presidente da república. Mas, para uma eleição menos cotada para prefeito, para vereador, tem muita cidade aí no interior que 200 votos elege alguém vereador. Então, no final das contas, se você conseguir falsificar 200 títulos daquela cidade, você arruma 200 pessoas para se fazer passar por aquelas pessoas que estão indo votar, e pronto, resolve o problema. Consegue os 200 votos no seu candidato e consegue eleger alguém. É algo caro de fazer? É algo caro de fazer. Não é fácil de fazer. Você vai exigir alguma complacência lá do pessoal da zona eleitoral e coisa e tal, mas, em tese, é possível. Então, esse tipo de ataque não é um ataque em comum. É algo que costuma acontecer, não tenha dúvida, em várias cidades por aí. Inclusive, pessoas que, por exemplo, são da roça, não estão acostumadas a votar e coisa e tal, não fazem questão de votar, nunca tiraram título da vida. Não é incomum o candidato ir lá, oferecer um trocado para elas, para falar, vamos lá comigo, eu vou registrar vocês como eleitor e coisa e tal, te dou um trocado, e o candidato fica com o título eleitoral da pessoa, de forma que, em tese, ele pode depois arrumar outra pessoa para ele votar com aquele título. Teria que falsificar documento e coisa e tal, mas está do interior, ninguém vai prestar atenção nisso. Então, esse tipo de ataque aqui é um ataque que existe sim. Não é um ataque que consiga mudar a nível federal, acho muito pouco provável que consiga isso. Teria que virar muito voto para ter esse tipo de coisa. Mas, para uma eleição menor de prefeito, vereador, talvez até para deputado estadual, consiga fazer alguma diferença nesse tipo de coisa. De novo, a maior parte disso daqui é simplesmente pessoas que saíram da cidade. Isso é o grosso desses problemas aqui, mas existe também esse tipo de coisa. Isso mostra uma fragilidade que eu aponto para vocês. É a fragilidade que existe antes da eleição. Esse risco, eu acredito, é um risco que existe e é um risco que é sanável. É um risco que é solucionável. Vocês devem ter reparado que, já de algumas eleições para cá, o TSE tem usado a impressão digital do dedo para fazer a autenticação das pessoas. Ou seja, para votar, você tem que ir lá na máquina e botar o seu dedão ali para ele identificar você para fazer isso. O que muita gente não entende é, poxa, mas isso aí é uma autenticação, isso não serve para nada, não vai fazer diferença nenhuma. Se você errar 10 vezes, você vai votar mesmo assim. Mas repara como que isso ajuda. O TSE exige também essa autenticação no momento que você vai tirar o título. Então, hoje, se você vai transferir o título ou tirar o título em algumas cidades, ou na grande maioria de cidades, você tem que deixar o seu registro digital ali. E o que o programa lá do TSE faz? Ele bate esse registro digital seu com outros registros digitais que tem no banco de dados do TSE. De forma que ele identifica se aquele registro já existe ali. E aí você pega muito esses problemas, porque é exatamente isso que o pessoal faz. Mas ele tenta registrar o mesmo eleitor em outros municípios mais longe para tentar votar no candidato daquele outro município. Então, e com isso, o TSE já tem várias situações de identificar problemas nessa listagem de eleitores, justamente pegar esse caso de eleitores que estão em mais de um lugar. Não é incomum aqui no Brasil a pessoa mudar de estado, por exemplo, e começar toda a documentação do zero. O cara tinha uma identidade lá na Bahia, tinha um CPF lá na Bahia, coisa e tal, tinha tudo lá, aí emigrou para São Paulo, aí chega em São Paulo, não trouxe os documentos, ou perdeu os documentos, aí tira tudo de novo em São Paulo, como se fosse primeira via, coisa e tal. Ela acaba ficando com dois títulos de eleitor, dois CPF, duas identidades. Como os sistemas aqui no Brasil ainda são muito descoordenados, isso acaba acontecendo. Então, aqui a gente tem dois aspectos aqui que eu acho extremamente importantes de salientar. Primeiro que o grande risco que existe nessa eleição de 2022, eu já falei para vocês, é justamente o TSE falar assim, ah não, a gente está na recuperação da Covid, então esse negócio do pessoal ficar botando o dedo ali para autenticação biométrica é ruim? Eles já fizeram isso na eleição de 2020, né? Em 2020 ninguém botou o dedo ali não, porque Covid pode pegar, coisa e tal. Então, eles podem optar por desligar a digital da urna, isso vai dar margem para fraude desse tipo. Qualquer fragilidade, qualquer diminuição dos controles de segurança na eleição podem dar margem a facilitar um eventual ataque. Em última análise, foi esse tipo de ataque que foi feito nos Estados Unidos. O fato de você poder votar pelos correios sem precisar de uma autenticação permitiu que o pessoal conseguisse arrumar voto até não sei mais aonde. Então, realmente conseguiram, a fraude que teve lá foi essa, foi a quebra dos controles para permitir que pessoas votassem de forma indevida. Se por um acaso, por exemplo, desligarem a digital da urna na eleição de 2022, isso é uma prova, isso é realmente um indício de que estão querendo facilitar esse tipo de fraude. Isso é um problema real que acontece. Existem pessoas que tentam fraudar o registro de eleitores. Aliás, esse é o maior ataque que o pessoal sofre, é esse tipo de coisa. Imagina que você conseguisse, se você consegue criar um eleitor do nada, do zero. Vem pra lá, você está numa cidade pequena, você conhece o cara do cartório, conhece o cara da delegacia, você registra lá um filho suposto, daqui a 18 anos, seu filho tem 18 anos, ele nunca existiu, mas você registrou ele lá no cartório, ele agora tem 18 anos, quando você tira a identidade dele, pega alguém para fazer isso daí, no final das contas, você tem uma outra pessoa do nada que você pode controlar o voto dela, que na verdade não existe essa pessoa, é você mesmo controlando isso. Daí você pode tirar um outro título de eleitor. Daí a importância deste controle da digital do dedo, porque por mais que você queira, você não consegue evitar isso daí. Agora, um outro ponto de vista nessa história toda é do ponto de vista libertário, o risco que a gente está cada vez sofrendo mais ao votar no Brasil. Porque justamente haver esse controle todo de identidade em cima do voto, veja, em tese, para fazer uma eleição limpa, isso é importante. Mas para nós libertários, a gente sabe, eleição e nada, não quer dizer nada, não significa nada, isso é besteira. Por outro lado, o fato do governo ter todas as suas informações biométricas registradas lá, isso pode sim ser um problema mais adiante. Então, você começa a ter esse tipo de dúvida na hora de votar. Como eu já falei para vocês, em termos de votação, eu não sou um cara, eu sou libertário, eu acho que votar faz muito pouca diferença mesmo, praticamente nenhuma, mas eu não sou radical a ponto de dizer que libertário não vota. Se você quer votar, você vota. Se você acha que isso vai trazer alguma coisa, é positivo. Eu, particularmente, voto sempre. Agora, a questão toda começa nisso, né? Você começa a ter o número de prejuízo, o grau de interferência do governo na sua vida. Para você votar, começa a ser muito grande, né? Aqui no Rio, eu não tive nem oportunidade de fazer isso, porque, na verdade, o TSE, aqui no Rio, usou a base de dados do DETRAN. Como eu tenho carteira de motorista, eu, na verdade, já tinha minha digital no DETRAN, então, meio que, não teve o que fazer. Na última eleição, na eleição de 2018, quando eu votei, eu usei a autenticação biométrica e funcionou, porque eles pegaram a minha autenticação do DETRAN. Enfim. Não é uma coisa muito bacana do ponto de vista libertário, mas é o tipo da coisa que, infelizmente, muitos de nós já estão sujeitos a isso daí. DETRAN no Brasil todo já colhe digital para isso, não tem como escapar, realmente, é preocupante. Mas é isso daí, gente. Tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, porque, embora isso possa ser uma coisa natural, ter mais eleitor do que morador numa cidade, pode acontecer isso mesmo, mas pode significar fraude também. Pode ter gente que já morreu e o título continua válido, e daí pode ter alguém votando por aquela pessoa, enfim. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.